Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Huart. Pescar é uma das tarefas mais cansativas do Adventure Quest 3D, e isso é um fato, tanto que os próprios moderadores do jogo reconhecem. Por mais que você ache divertido, chega um momento que você fica de saco cheio de ficar parado por horas em um ponto de pesca, tentando pescar algum espécime para concluir uma quest. E eu falo isso por experiência própria, porque eu acho que sim, essa é uma das mecânicas mais legais do AQ3D, e já fiquei bolado várias vezes. Por isso, neste vídeo, eu trago pra vocês um guia completo de como conseguir cada uma das Fishing Rods do Rank 1 ao Rank 50. Mas antes de começar, é importante esclarecer algumas coisas sobre a pescaria no AQ3D, pro caso de você não ter nenhuma experiência com essa mecânica. Primeiro, quando lançar a linha, espere a skill aparecer, e só toque no ícone quando o peixe estiver na barra com uma cor. Esse é o momento da captura. Segundo, os pontos que estiverem aparecendo em vermelho são inacessíveis pra você, porque ou você ainda não alcançou o nível necessário pra pescar ali, ou a sua Fishing Rod não tem o Power Mínimo necessário. E esse número que aparece nos pontos de pesca é o Power Mínimo que a sua vara de pesca precisa ter pra que você consiga pescar ali. E você consegue varas com Power mais alto realizando as quests que vamos conhecer neste guia. Existe também a classificação dos peixes, que se define pelas suas cores. Os comuns são brancos, incomuns são verdes, raros são azuis, épicos são roxos, e lendários são laranja, exatamente como funciona a classificação de itens no jogo. E tudo começa na Praça de Battle 1, onde você encontra a Fight, que vai trazer pra você um breve tutorial para o qual você usará a Ugly Ass Stick, Rod de nível 1 e Power 20. Ela vai te dar três quests. A primeira se chama Test of Fight, na qual você precisará pegar três Coinfish, peixes comuns. A segunda se chama The Way of the Rod, e você precisará pegar três Brave Dagger Fins, peixes incomuns. E a última se chama Chipping the Scales, na qual você precisará pegar 12 Coinfish e um Brave Dagger Fim. A recompensa quando você finalizar tudo é a Fight's Lucky Rod, de nível 6 e Power 120. Quando você alcançar o Rank 6 e puder equipá-la, vá para Box Springs e fale com o Gnobs. Ele também terá três quests, todas sendo realizadas nos pontos de pesca 120. E a primeira é a Desnível Angler, na qual você precisará pegar cinco Rainbow Tailored Throat, peixes comuns. A segunda é a Fishes for Trade, e requer seis Box Fishes, que são comuns, e dois Spring Guppy, que são incomuns. E a última quest é a Fish for the King, onde você tem que coletar um Catfish, peixe classificado como raro. A recompensa, ao concluir tudo, é a The Green Guard Poly, Rod de nível 15 e Power 300. Quando alcançar o Rank 15, vá para Island of the Dead, na região de Doomwood, e encontre o NPC Bentos. Com ele, você terá três novas quests. A Fish Research, na qual você precisa coletar dez Doomed Darts, peixes comuns nos pontos 300, e dois Island Crabs, peixes incomuns nos pontos 240. Aí tem a quest Geo Orb Gilead, que requer dez Spotted Koi, que são peixes comuns nos pontos 240, e nos pontos 300. Você vai precisar coletar dez Doomed Darts, que são comuns, e quatro Fish Bones, que são incomuns, e um Skullin, classificado como raro. E a última quest é a Death Special Flash, na qual você precisa coletar três Muscles, peixes épicos nos pontos 300. Ao final, você receberá The Rooting Rod, de nível 21 e Power 420. Ao alcançar o Rank 21, siga para Pointless Isley, nas Mysterious Islands. Aqui, fale com esse NPC que ninguém arrisca dizer o nome. Nele, há três novas quests, mas a partir daqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. E eu recomendo até que você salve esse vídeo e assista outras vezes, para conseguir concluir tudo sem ter problemas depois. A primeira quest se chama Friendly Competition, e você precisa primeiro voltar a Box Springs, para coletar 20 Yellow Groupers, que são peixes comuns, nos pontos 20. Daí você pode voltar para Pointless Isley, e coletar 12 Rainbow-Tailed Throat, que são peixes comuns, nos pontos 120. 7 Spotted Koi, peixes comuns, nos pontos 240. E 4 Samper Kelp, comuns, dos pontos 420. A segunda quest se chama Raising the Stakes, e você precisará ir nos pontos 240, para coletar um Saphir Squid, peixe épico, e um Island Crab, peixe incomum. Além de um Warm Shell Crab, nos pontos 420. E a última quest se chama Winner Take All, e requer um Wave Straker, peixe raro nos pontos 120, e nos pontos 420, coletar um Pointed Shark, que é um peixe raro, e um Rainbow Unifish, que é um peixe épico. A recompensa, ao concluir, será o ROD de nível 35 e Power 720, que tem um nome tão estranho quanto o NPC. Avance até o Rank 35 para equipar essa ROD, e siga para Battle 1 Social District, para encontrar com a Lauda, e realizar as próximas 3 quests. Começando pela Top of Hair Game, na qual você precisará ir aos pontos 700, e pescar 25 Canal Perk, peixes comuns, 10 Moglenberry Eyes, peixes incomuns, e 5 Guardian Throat, peixes raros. Concluindo esta, você avança para a quest Pro Tip, que pede que você volte para Battle 1 Town Square, e colete um Fruit Fish, peixe épico, nos pontos 20. E na última quest, que se chama Fishing Legend, você precisará coletar alguns peixes lendários, em algumas localidades distintas. Então preste atenção. Primeiro, em Battle 1 Town Square, pegue um Gas Lost Satchel, nos pontos 20. Depois vá para Box Springs, e pegue um Snidler, nos pontos 120. Daí você segue para Island of the Dead, e pega um Shadow Lamprey, nos pontos 300, e por fim, siga para Pointless Isley, e pegue um Kitty Fish, nos pontos 240. A recompensa após tudo isso serão duas RODs, sendo que uma é de acesso exclusivo aos Guardians, mas ambas são de nível 40, e Power 850. A próxima etapa é um pouco mais complexa, porque primeiro você precisa esperar esse mapa específico surgir como Daily Boss Map, e quando ele vier, você precisará ir até o NPC Ghost Captain Kod. Mas note que as quests não estarão disponíveis automaticamente, e isso pode acabar confundindo alguém que chegue até aqui. Acontece que elas são meio que secretas, então você precisa coletar os itens necessários para que as quests possam ficar disponíveis no NPC. Então vejamos quais você precisará. Primeiro, colete um Broken Bottle, que dropa desses monstros que estão aparecendo aí na tela para vocês. Assim que você pegar, a quest A Sinking Ship vai aparecer para você no NPC, e é só concluir. Daí você vai precisar coletar um Old Ship's Log, desses mobs que estão aparecendo aí na tela, para habilitar a quest A Lost Sole, e pegar 100 Ghostly Sole, peixes comuns, nos pontos 840. Agora, colete um Roasted Coin, que dropa exclusivamente do boss, para habilitar a quest That Bult Bass, e pegue 50 Bult Bass, que são peixes incomuns, nos pontos 840. A próxima quest se chama A Dark Loody, e para habilitar, você precisa dropar um Cracket Telescope dos monstros que estão aparecendo aí na tela, e nos pontos 840, pescar 25 Dark Angler, peixes classificados como raros. A penúltima quest se chama Clashing Swords, para a qual você precisará dropar um Flag Remnant, dos monstros que cito aí na tela, e pescar 20 Swordfish, que são peixes épicos, nos pontos 840. E para terminar, consiga um Barnacle Locked, do boss do mapa, e pesque dois Anchor Head Shark, que são peixes lendários, nos pontos 840. Aí é só concluir, e pegar a Shark's Bane, Rod de nível 48, e Power 1010. Eu tenho quase certeza que depois de tudo isso, você já vai ter alcançado o Rank 50 em pescaria, então é só ir ao Battle on Social District, e falar com o NPC Fisher, para habilitar as quests finais, e obter a Legendário Rod. Claro que isso vai dar muito trabalho, então vamos lá. O mapa onde você precisará pescar é o Silver Parkour, que fica no Scholar District de Battle on, e vamos a algumas noções iniciais que você precisa ter sobre esse mapa. Primeiro, é claro que você vai precisar esperar finalizar o desafio para ter acesso às plataformas que vem após a disputa dos times, porque é lá que ficam os pontos de pesca. Mas fique atento, há uma diferença entre os pontos de pesca das plataformas dos times vencedores e perdedores, que se dá nos peixes épicos e lendários. Na plataforma de derrota, os peixes épicos são os Assassin Turtle, e os lendários são os Red Clown Fishes. E na plataforma dos vencedores, os épicos são os Swimming Rat, e os lendários são os Seer Gator. Dito isso, vamos às Quests. Pesque um peixe comum em qualquer uma das plataformas e leve ao Fischer para habilitar a Quest The Secret, e automaticamente começar a sua jornada. E atenção! A partir daqui, você irá pescar e concluir a Quest, ganhar como recompensão o item para craftar com o Fischer, e entregar na Quest seguinte, e repetir o processo. Pode parecer um pouco complicado, mas com um pouco de atenção você consegue entender o que eu quero dizer aqui. Na Quest Fungi Plumber, você precisa pescar 20 Shrunk Cap, que são peixes incomuns, e você vai ganhar um Shrunk Sample como recompensa, que é um item que você vai usar na Quest seguinte, e se chama a Slerm Spory, para craftar um Analised Fungi Spory. Feito o craft, entregue e conclua a Quest. Em seguida, na Quest Pipedream, colete 10 Roost Pipifish, peixes classificados como raros no Seer, e conclua para receber um Empty Pipes como recompensa. E use para craftar um Cleaned and Filleted Pip, para entregar e concluir a Quest seguinte, que se chama Gulp Tube. E agora a coisa muda um pouco de rumo mais uma vez com a Quest Wild Life, porque aqui você vai precisar coletar um Swimming Hat, peixe épico na plataforma dos vencedores, e 4 Assassin Turtle, peixe épico da plataforma dos perdedores do desafio. Aqui você receberá 6 Silver Gang Animals como recompensa, que você vai usar para craftar um item na próxima Quest, que se chama Silver Uniforms. O item se chama Teenie Bandana, mas para craftar ele, não basta ter o item que você ganhou na Quest anterior. Você também vai precisar do Clotting Bundle, que para conseguir, é necessário cumprir as Quests Fabrics and Letters e Needle and Threads. E essas Quests ficam na Winnie em Battle One Town Square. Cada uma dessas duas Quests dá um item como recompensa, e você vai precisar dos dois para craftar um Clotting Bundle. No final você vai precisar ter 6 desse aqui. Recomendo que você faça os 6 para seguir tranquilo, e só aí voltar para o Social District para concluir a Quest. E finalmente o desafio final, que se chama The Oze. Volte a Battle One e compre no Shop Tailoring Dias da Winnie, os itens que estou listando aí na tela para vocês. Cada um deles custa 1 Daily Boss Trophy, que é o item que você consegue como recompensa na Quest do Daily Boss. Aí você usa os outros 5 Seer Gang Animals e os Clotting Bundles que restaram para craftar os itens desse Shopping aí. Conseguindo todos eles, você conclui a Quest final e obtém a Rod Lendária de nível 50 e Power 1080. Missão cumprida! E é isso pessoal! Boa sorte em sua jornada de pesca no AQ3D! Se você gostou desse guia, deixe a sua curtida e se inscreva aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento responder para vocês. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Tchau!